Olá, uma excelente semana para você que nos acompanha na Aparecida Interessa ao Brasil. Milhares de devotos estiveram no Santuário Nacional no último final de semana, antes do início do Noveno da Padroeira. O fim de semana foi marcado pela grande presença de devotos no Santuário Nacional. No sábado, pela manhã, foi celebrada a Missa das Nove Horas com a participação da Romaria da Arquidiocese de Santo Amaro, em São Paulo. Celebração presidida por Dom José Negri, Bispo Arquidiocesano. Ainda no sábado, a Romaria da Família Passionista se fez presente, na celebração das 18 Horas. A Missa foi presidida por Dom Luiz Fernando Lisboa, Bispo de Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo. Já no domingo, o Santuário acolheu a Romaria das Irmãs do Sagrado Coração de Jesus, que celebrou a ação de graças pelo seu triênio, em comemoração ao centenário do Colégio Madre Cabrini. A celebração foi presidida pelo missionário redentorista, Padre Mauro Vilela. Lindas imagens, Santuário lotado de fiéis e devotos da Padroeira. E para que a acolhida aos filhos e filhas de Maria continue, é importante que você caminhe conosco. Faça parte da família dos devotos. Ligue para 0300-210-1210. Se Cristo nos pediu para receber o reino dos céus como uma criança, não faltaram exemplos para nos inspirarem neste final de semana em Aparecida. O Santuário recebeu a primeira edição do Congresso Nacional da Infância e Adolescência Missionária. Trabalho da igreja ligado às pontifícias obras missionárias, que busca ajudar os pequeninos no mundo todo por meio do serviço de seus semelhantes. Aqui em Aparecido, o Congresso da IAM foi um ponto de chegada. Mas está sendo hoje, com esta Santa Missa, o envio. Daqui é um ponto também de saída para continuar o processo de fortalecer os grupos da IAM, de criar novos grupos. As crianças e adolescentes estão saindo daqui, junto com seus assessores, muito entusiasmados. Animados para que a missionariedade, que é uma paixão por Jesus Cristo e pelo povo, possa se espalhar em todo o nosso país. A missa no domingo, às oito da manhã, reuniu no altar central, no coral e nos bancos da casa da mãe, muitos jovens comprometidos com uma igreja em saída e com o lema, de todas as crianças e adolescentes do mundo sempre amigos. A infância, ela trabalha na infância e adolescência missionária para ajudar os outros continentes que mais precisa. A gente faz um cofrinho, aí nesse cofrinho a gente tem que fazer uma... A gente tem que botar um dinheiro para ajudar. Pode ser uma moedinha, pode ser dois reais, tanto que seu coração quiser. É convidar as crianças que estão sofrendo, que estão na rua, tem que chamá-las. A gente ajuda a nossa paróquia, ajuda as crianças que passam necessidades também, a gente reza pelas pessoas de todo o mundo. Um trabalho com mais de 180 anos no Brasil e que segue se renovando graças à entrega das novas gerações. Então isso é para mostrar que não podemos desacreditar em nossas crianças, porque como sempre a gente diz, eles não são o futuro da igreja, eles são o hoje. O Rodinei sabe bem disso. Ele, que hoje coordena os trabalhos da IAM no estado de São Paulo, anos atrás estava ali do outro lado, sendo uma criança que reza e age para evangelizar outras crianças. Eu entrei na IAM com uns nove anos de idade, na minha paróquia, assim quando foi implantado. E aí a partir dos nove anos, essa caminhada foi vindo, foi vindo, se apaixonando por essa obra. Então assim, desde esse tempo nunca me desliguei e estou até hoje dentro da infância e adolescência missionária. Após a celebração da Santa Missa, que enviou os participantes a seguirem com suas missões, eles saíram numa bonita procissão para retornarem ao Congresso, que teve ainda, antes de seu encerramento, suas últimas conferências e a apresentação do novo secretário nacional da IAM, Padre Wagner Alves. Nós queremos, de alguma forma, poder dar continuidade, fazendo com que aquele trabalho que a irmã Antônia Vânia já vinha realizando ao longo dos últimos anos e agora, fortalecido por todo esse momento que foi celebrado aqui em Aparecida, possa continuar animando e revigorando o coração missionário das nossas crianças em todo o Brasil. Será um momento muito lindo, porque além de conhecer a obra, ser um apaixonado pela obra, ele também vai trabalhar justamente isso, que a gente vem dando continuidade, né, desde aí, meu Patrício, e todos os outros secretários, para dizer que as crianças são esses agentes de missão. Desde a última sexta-feira, cerca de 800 participantes, entre crianças, adolescentes, assessores e famílias que fazem parte dessa obra, estiveram reunidos aqui na capital Mariana da Fé, numa programação dividida entre o Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida e o Santuário Nacional. A proposta desse encontro foi fortalecer os laços entre os membros destes trabalhos e também reforçar o protagonismo das crianças e dos adolescentes na missão evangelizadora da nossa igreja. E a Iã tem ensinado muito a igreja que ela é missionária por sua própria natureza. A criança com o seu protagonismo, o seu modo de ser presente na igreja, não deve ser apenas a criança para embelezar a igreja, mas a criança tem que ser um sujeito também. Grandes protagonistas. E os pequenos missionários e missionárias foram acolhidos pela comunidade da Arquidiocese de Aparecida. 17 paróquias da Arquidiocese de Aparecida receberam os participantes do Congresso da Infância e Adolescência Missionária, realizado em Aparecida. O Congresso reuniu pequenos missionários de todos os cantos do país entre os dias 27 e 29. No sábado, houve uma extensa programação preparada pelas paróquias, com oficinas, celebração eucarística e noite cultural. Em Guaratinguetá, a paróquia Santa Luzia recebeu missionários de várias regiões do Brasil, entre eles do estado do Amazonas e da capital paraibana, João Pessoa. Um momento de partilha e comunhão dos missionários que carregam o futuro da nossa igreja. As selíquias de Santa Terezinha do Menino Jesus passaram pela Basílica Nossa Senhora do Carmo, em São Paulo. Elas chegaram na última quinta-feira, dia 26, e permaneceram na comunidade até ontem. Até 20 de outubro, as selíquias estarão em outras igrejas da capital paulista, como a paróquia Santa Terezinha, em Higienópolis, o Mosteiro de Santa Tereza e Mirandópolis, a Igreja Ordem Terceira do Carmo e Mosteiro São Bento, na região central. Vamos agora com a programação também em relação aos que os devotos encontram ao chegar no Santuário Nacional, com relação também ao nosso museu. Hoje a gente te mostra um pouco do Museu Nossa Senhora Aparecida, que completou 68 anos, preservando a memória do Santuário Nacional e histórias de devoção à rainha e padroeira do Brasil. A história de devoção à Nossa Senhora Aparecida, ela teve início em 1717, quando alguns pescadores, encarregados de conseguir peixes para poder atender a comitiva do Conde de Assumar, quando eles lançam a rede nas águas do Rio Paraíba do Sul, eles encontram a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Aqui no museu, a gente tem diversas peças que mostram para a gente um pouco sobre essa devoção, porque ela acaba se perpetuando e passa pelo tempo. É interessante nessa primeira imagem, porque a gente consegue ver que quando eles encontraram essa imagem, eles precisaram fazer uma primeira intervenção nela, na imagem original. Aqui nessa peça, a gente consegue ver que eles encontraram primeiramente o corpo e depois a cabeça da imagem. E eles fizeram a união dessas duas peças com uma cera de abelha. Esses milagres atribuídos à intercessão de Nossa Senhora Aparecida, são as histórias que vêm sendo mais conhecidas pelas pessoas. Muitas dessas peças são as peças mais procuradas pelas pessoas que vêm até o santuário e querem conhecer um pouco mais sobre o museu. Então, a gente tem relatado aqui sobre o Milagre das Velas, o Milagre do Cavaleiro Ateu, o Milagre da Menina Cega, o Milagre do Escravo Zacarias. Então, a pessoa adquire o ingresso do Circuito de Visitação e pode estar conhecendo essas exposições permanentes que ficam no segundo e no primeiro andar. O segundo andar é uma exposição que é mais voltada à história de construção do museu, que agora no mês de setembro completou os 68 de sua fundação. E no primeiro andar a gente conhece um pouco mais sobre essa devoção mariana que foi se estendendo ao longo do tempo. O espaço, tão rico em cultura e história, também é informativo e encanta os devotos. É uma experiência que quem puder tê-la, por favor, deve ter. Emocionada, porque quando eu vim aqui, criança, pouco sabia que eu estava vivenciando. Vale muito a pena visitar o santuário e o museu de Nossa Senhora Aparecida. Fica o convite para apreciarem as histórias, evoluções e a fé pelas exposições no Museu Nossa Senhora Aparecida. Agora, em outubro, quem for participar dessa data comemorativa, dessas festividades, que não vem até o santuário só para a novena e para a festa, mas que também vem ao Museu Nossa Senhora Aparecida para poder contemplar um pouco e conhecer um pouco mais sobre essa história de devoção. Com certeza, um convite feito aos nossos devotos e devotas que se programam agora para este mês de outubro. O nosso programa de hoje fica por aqui, mas você continua com a gente. Daqui a pouco você participa pela TV Aparecida da Santa Missa e eu te espero amanhã. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho